Olá, queridos alunos! Que bom poder estar aqui novamente para reencontrar vocês, para conhecer outros alunos. Vou me apresentar, eu sou a professora Wiliane, sou professora aqui na Castro Alves, leciono com a matéria de língua portuguesa. Estou muito contente em poder estar novamente aqui com vocês, para a gente poder aprender muita coisa, aproveitar esse ano, para a gente poder se reencontrar e aprender tudo que a gente tem direito, ok? Então, eu espero que vocês prestem atenção na aula e que se ficar com dúvida, não se preocupe, porque nós vamos ter nosso momentozinho de se reencontrar, graças a Deus, nós vamos ter nossas aulas interativas, então vai ser muito legal, então ninguém precisa se preocupar, se está a aula, se for preciso ver novamente, quando chegar aqui na sala, vamos tirar todas as dúvidas, vai ter aula interativa, enfim, vamos aproveitar nosso momento e esse ano para estudar bastante, ok? Então, peguem o livro de português de vocês e acompanhem aqui junto com a prova. Gente, nosso primeiro assunto vai ser falando sobre fonemas e letras, isso mesmo, fonemas e letras. Então, hoje nós vamos saber o que é fonema, o que é fonema, as provas, e o que são letras. Vejam bem, na língua, na língua pode ser escrita e falada, nossa língua, melhor dizer, pode ser escrita e falada. Na língua, na língua escrita, as palavras são formadas por letras, na língua falada, as palavras são formadas por fonemas. Como assim, Pró? Vejam bem, quando eu estou falando, né, quando eu estou falando, eu vou usar sons, não é isso? Eu não uso sons, quando eu estou escrevendo, eu vou usar o que? Letras. Vejam bem, nós vamos falar hoje, né, de fonemas e letras. Fonema é a unidade sonora, o que é isso? É o som. Quando eu estou pronunciando, quando eu estou falando uma palavrinha, eu estou emitindo sons, como agora. A Pró-Liviana está falando, certo? Quando eu vou escrever, aí eu não vou precisar mais falar, e sim eu vou usar uma representação gráfica. E essa representação gráfica é uma representação do fonema, do som daquela palavra, certo? Então, eu tenho fonema, que é a unidade sonora, que é o som, e letra, que é a representação gráfica do fonema, que é as letras, né? Então, eu vou representar aquele som, só que eu represento ele com a grafia, com as letras, certo? Então, a unidade sonora, que é o som, é chamado de fonema. Letra é a representação gráfica, é a representação da letrinha, só que usando o que? A grafia, então, é a grafia do fonema, eu preciso escutar para poder escrever, certo? A representação gráfica do fonema, do som. Vejam bem, nós vamos aqui falar da divisão dos fonemas. Os fonemas, eles vão ser divididos, né gente, em vogais e semivogais. Por quê? Os fonemas, eles podem ser representados também com vogais e semivogais. Pronto, mas o fonema só são as vogais? Não, gente, de jeito nenhum, certo? Os fonemas também são as consoantes. Só que aqui eu vou mostrar para vocês a divisão de fonema de vogais e semivogais, certo? Vamos com calma. Primeiro, nós vamos ver os fonemas, né, representando em vogais e semivogais. As vogais são A, E e O. E as semivogais, I e U. Como assim, Pró? Isso mesmo. Vogais agora são A, E e O. E semivogais, I e U. Vejam bem, o E e o O, quando tem som de I e U, também são consideradas semivogais. Não compreendi, Pró. Vejam bem. Vai aparecer em algumas palavrinhas? A letrinha E. Nós sabemos que a letrinha E, ela é vogal. Só que quando eu vou pronunciar o som, certo? Dessa vogalzinha E não aparecer e sim aparecer o sonzinho de I, ela vai ser considerada não mais vogal e sim semivogal. Quando minha palavrinha foi escrita com O, mas o sonzinho dela não aparecer com o sonzinho do O e sim aparecer o sonzinho do U, esse O vai ser considerado uma semivogal. Vocês vão entender melhor com os exemplos que a Pró-Uiliane vai mostrar para vocês. Vejam bem, quando falamos, emitimos sons. Quando nós estamos falando, nós estamos emitindo sons. Sai o que? Som. Não é isso? Quando a Pró fala, quando vocês ou qualquer outra pessoa fala, nós estamos emitindo sons. Os sons da fala são chamados de fonemas. Então, o som da nossa fala é chamado de fonemas. Quando escrevemos, usamos letras, que são sinais gráficos. Então, quando nós estamos escrevendo, nós usamos o que? Os sinais gráficos, que são as letras. Então, fonemas é o som da letra. Fonema é o som da letra, ok? Os fonemas são classificados em vogaz, semivogaz e vogaz. Então, todas as vezes que nós formos observar os fonemas, vocês vão olhar que vem vogaz, semivogaz e vogaz em uma palavra. Veja bem. As semivogaz são os fonemas com os sons mais fracos, certo? Quando junto de uma vogal para com que ela formar a sílaba. Porque as semivogaz, gente, ela tem um sonzinho mais fraco. Por isso que elas são chamadas de semivogaz. Porque na hora que está uma vogal e uma semivogal em uma palavrinha, o sonzinho da semivogal sempre vai ser bem mais fraco. Vamos observar. Gente, vejam bem. Aqui nós temos algumas palavras. Como caixa, peixe, couro, mágoa, gêmeo. E nós vamos analisar aqui quais são vogaz e quais são as semivogaz. Vejam bem. Caixa. Vocês observam que A é uma vogal e o I é uma semivogal. Vocês lembram que a Prauliane falou que quem é as vogaz e quem são as semivogaz? Se tem dúvida, não precisa se preocupar. Volta o vídeo, vê novamente e lembra que as vogaz são A, E e O. E as semivogaz vão ser quem? I e U. Vejam bem. A Prauliane vai colocar novamente aqui para vocês. Olha aqui. Caixa. O A é uma vogal. O I é uma semivogal. Na palavra peixe. É vogal. E semivogal. Vamos ver aqui. Na palavrinha couro. O é o quê? Vogal. O semivogal. Então aqui vocês já sabem, né? Que a letrinha A, a letrinha E e a letrinha O são semivogais. Aí, o que é que nós vamos ver aqui? Pro, acho que a senhora errou. Mágoa. Pro, por que a senhora disse que O é uma semivogal? Se a senhora acabou de falar, que O aqui é uma vogal. Nós vamos agora. Lembra que a Prauliane disse que vai aparecer em algumas palavrinhas o som diferente. E aí, essa letrinha, ela vai ser considerada uma semivogal? Né? Por quê? Todas as vezes que o O tiver somzinho de U, ele vai ser considerado uma semivogal. Ok, gente? Todas as vezes que eu pronuncio uma palavrinha e o somzinho do O não aparece, sem aparecer o somzinho do U, nós não estamos trabalhando o quê? Letras e fonemas. E fonemas são o quê? Sons. Né? Isso? Então, o som desse O não apareceu na palavra. Por que eu digo? Eu digo assim, mágoa? Não, eu digo mágoa. Então, o som do O não veio na escrita assim, é com O, mas o somzinho dele veio o somzinho do U, por isso que ele é considerado uma semivogal. O A, uma vogal. Quando eu digo gêmeo, né? Eu digo gêmeo. Então, veja bem. O E, uma o quê? Vogal. O O, uma semivogal. Porque eu não digo gêmeo, eu digo gêmeo, não é isso? Então, o O, ele vem com o somzinho do U. E quando vem com o somzinho do U, é considerado uma semivogal, porque nós estamos trabalhando o som. Não é que o som é o quê? O fonema da letrinha. O som da letrinha. Olha outro exemplo aqui, outros exemplos. Outro. Aí sim, ó. O, 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 trô. Então, eu usei o somzinho do O, vogal. Somzinho do U, semivogal. Agora eu digo aqui, pá, ó. Páscoa ou páscoa. A gente sempre diz páscoa. Então, o O, ele já apareceu com o somzinho do U. Se aparece com o somzinho do U, ele não vai ser mais vogal. E sim, semivogal. E sim, semivogal. Tem que observar o somzinho, que é o fonema, né? Da letrinha. O somzinho da letrinha. E há uma vogal. Agora aqui, gente, ó. Eu digo rédea e não rédea. Se eu dissesse rédea, aí sim ia ter o somzinho do E. Eu usei o somzinho do I aqui na letrinha E. Por isso que a letrinha E vai ser considerada uma semivogal. Porque as semivogais são o quê? A letrinha I e a letrinha U. E há uma vogal, ok? Vejam bem. Classificação dos fonemas. Então, o fonema vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Nós não podemos formar nenhuma sílaba sem vogal, ok? Quais são as vogais? A, E, I, O, U, certo? Então, aqui são as vogais. Consoantes. Acompanhe as vogais para formar as sílabas. Existem 19 consoantes. A letra H é o som vocálico. Desculpa. A letra H e o som vocálico I. Então, aqui nós também temos, né? Como? Consoantes a letrinha. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ok? Então, a classificação dos fonemas são com as vogais e as consoantes. Vocês lembram que a Prá-U, Eliane, falou para vocês, né? Que não somente os fonemas vinham com as vogais e sim com as consoantes também, ok? Vejam bem, nem sempre há correspondência entre fonemas e letras. O que é que a Prá-U, Eliane, quer dizer com isso? Que nem todas as palavras têm a mesma quantidade de letras e de fonemas. Nós sabemos que letra é a representação gráfica, né? Da palavrinha, é a representação das letrinhas. Fonemas é o som, né? Daquelas letras. Nem sempre aquela palavrinha, ela tem a mesma quantidade de letras e a... Que seja a mesma quantidade de letras e fonemas iguais. Não. Então, vejam bem. Aqui eu coloquei para vocês a palavrinha bicho, certo? Se nós observarmos, tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, eu tenho cinco letras e quatro fonemas. Só quatro fonemas para... Como assim me explique melhor? Vejam bem. Aqui, certo? O bicho, a letrinha CH, ela tem um único som. Ela tem um solzinho do X. Ela representa apenas um solzinho de X. Na palavrinha bicho, o CH representa um único som, que é o sonzinho do X, certo? A letra H é a única letra que não tem som. Então, se nós observarmos algumas palavrinhas que são escritas com H, vocês sabem que aquela palavrinha que é escrita com H, o H, ela é uma letrinha que não tem som. Então, por isso é chamada de consoante muda. Então, nós já sabemos aqui, além de representar o sonzinho do X, nós sabemos também que esse H, ele não tem som. Por isso que nós contamos uma, duas, três, quatro. Além de representar o sonzinho do X, o H, ele não tem som nenhum. Então, nós temos na palavrinha bicho, cinco letras e quatro fonemas. Vejam bem, a Proiliane trouxe aqui para vocês, né? Três palavrinhas também para que vocês observem que nem sempre vão ter a mesma quantidade de letras, seja a mesma quantidade de fonemas. Lembrando que, aqui principalmente quando a gente encontra palavrinhas com R, R, S, S, a gente vai saber que ele representa apenas um único som, ok? Como aqui, ó, carretel. Vamos lá, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras e sete fonemas, porque esse R e R representam um único som. Malvada. Aí sim, nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras e sete fonemas, porque, né, todas elas têm um som, especifica um som, né? Cada uma delas. Passado. Passado tem sete letras e seis fonemas, porque o S e S junto também representa um único som. Vejam bem, terminamos aqui mais uma aulinha de português, certo? Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida nós tiramos na nossa aulinha interativa e aqui na nossa salinha de aula. Um beijo da Prauliane.